Olá japonésicos, olá kpopers Se você está aqui no meu canal pela primeira vez, saiba que estou apenas no meu canal de vlogs Eu tenho um canal principal chamado Japonésica, o link eu vou deixar na descrição deste vídeo Então assim que você acabar de assistir, se me ver se vai se interessar, vai correndo para o meu canal E... gente, eu estou tentando disfarçar o sono A vida de kpopers não é fácil, porque para vocês irem no Brasil O MV saiu 12 horas, ou se fosse o horário, uma hora da tarde Mas aqui sai meia noite E a pessoa aqui coloca o relógio para despertar Acorda, dá uma corzinha aqui no olho, na boca E vem fazer MV reaction para vocês Não, mas ela desforçou bastante, estava com uma cara mó de sono Tipo, cara mó de múmia, né Mas eu acordei por algum motivo Acordei por algum motivo Tipo, despertou o relógio Despertou o som de Big Ben Despertou Opa, MV novo do Big Ben Ah, e no meu canal principal eu mostro para vocês o show do Big Ben Tá, então se você quer ver o show do Big Ben O que eu fiz, o que eu passei lá Como é que foi Vai lá no meu canal principal, hein Ai, está aqui o MV Está aqui Qual que eu assisto primeiro? Tá, eu vou assistir esse daqui menos coloridinho O nome da música é Last Dance Hum, começou tenebroso Começou cabroso Preto e branco Ai meu Deus De Dragon Opa Está sentado Eu quase comprei esse tênis que ele está usando Soru Ai meu Deus Onde é que eu deixo minha câmera aqui Tá, ele está sentado Num céu meio rosado Muito vibes E... Ai, onde é que eu achei de meu celular? Tá Parece um cenário de The Walking Dead ali no fundo assim Mas não é Porque é Big Ben Top Nossa, a câmera Nunca tinha visto isso Ó, crianças Tem crianças no MV Tá bem Nossa, dá vontade de girar junto Esse é o refrão? Tem papéis voando Eu não sei o que está acontecendo Tem um teatro abandonado É, acho que está abandonado, né Ai, que tanique Tá bom para a Jessica Ai, eu quero tirar print dessa parte Eu quero tirar print Nossa, já estou prevendo muitos prints desse MV Let's Dance, dance Sinto que dá vontade de fazer Quando eu estou ouvindo uma música dessa Dá vontade, sei lá Numa noite chuvosa Assim Colocar essa música Ou Ou ouvir essa música Sair na chuva Muito Feelings Eu não sei o que eles estão falando Mas Essa é uma música muito gostosinha Assim Para ouvir no final de tarde No pôr do sol Ou numa noite chuvosa E todo mundo foi embora O que será que vai vir agora? O refrão Veio o refrão Tá Ai, uma moça na MV Prevejo ciúmes das fãs Abraçou Ai, que bonitinho MV E o de Dragon Continua ali Lá em cima Todo Trevoso Ele está bem diferente Nesse MV Está bem discreto Vocês não acham? Para ser de Dragon Está bem discreto Desmoronou tudo Desmoronou Estou desmorando Eu acho que Tem a ver com a letra, né? A pessoa está ali perdida No meio de várias pessoas E ela está vivendo Um momento difícil Está desmoronando Será que é de amor? Não sei Veio o refrão de novo Que cena demais As pessoas estavam esbarrando Ele nem aí, né? Tipo Ah, me leva Me leva Eu quero isso De celular No meu celular Eu quero fazer De lock No meu celular Top de ponta cabeça E os dois dançando Será que esse penteado dele Está na moda lá? Ai, meu Deus Acabou Acabou com o top No final Ai, tchau Tchau, meninos Tchau Top Ah, fez sentido, né? Acabar com o top Porque Ele vai ficar desaparecido Ainda Do Big Bang Boa sorte, moço Essa foi a minha MV Reaction Eu assisti pela primeira vez E me desculpe Mas eu não costumo ter Uma impressão Muito tipo Uma reação muito uau Quando eu vejo uma coisa Pela primeira vez Eu gosto mais de Depois ver mais vezes E tirar minhas conclusões Ver a letra da música Mas eu espero que vocês tenham gostado Porque vocês pediram Para eu fazer esse MV Reaction Então está aqui O meu MV Reaction E eu tenho mais vários outros MV Reaction Aqui no canal de vlogs E vocês podem saber um pouco mais Por mim lá no canal de japonésica Espero que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam desse MV Se vocês gostaram Se vocês preferiram outros Eu achei muito, tipo Feelings Eu gostei muito É calminho E É Big Bang É OID Não é aquela coisa tinge É uma coisa mais adulta Eu gosto Eu gosto da OID Por causa disso E agora eu vou Para o próximo MV E vocês deixam Um like aqui nesse vídeo Compartilhem com seus amigos Para me ajudar Agora eu vou assistir O meu próximo MV E que vai estar No próximo vídeo Tá bom? Ah E me segue nas redes sociais Para a gente conversar Eu converso com geral Lá no Twitter Me segue lá É A gente sempre está conversando Sobre Big Bang Sobre VIP Sobre Coisas desse mundo E Eu espero vocês lá No meu próximo vídeo Até o próximo vídeo Fáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Que...